Ai né, esse daí é pra gente ir tomando. Ah, esse daí não é pro Natal? É pro Natal também. Ah, pro Natal. Que nós não vamos beber toda essa cerveja até domingo. Hoje é quarta, quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado nós vamos tomar uma. Sábado vai tomar uma? Vai, vai tomar uma, duas ou três. Que que tem sábado? Não, é véspera de Natal. E o Chops? E o Chops, não sei, ele vem aí, a gente toma ele também. É. Tá bom? Tá bom, mãe. É da ECOBIR que deram esses Chops? É da ECOBIR? O quê? Que deram esses Chops? É. Lá daquela empresa lá perto do cemitério. Da marca ECOBIR. É lá da ECOBIR o Chops. Da empresa. Lá da empresa. Aqui perto do cemitério é a distribuidora. É. Eles mandam pra cá, pra retirar aqui. Ah, é? É. A distribuidora ajuda a gente. Já ligou aí? Ligou, avisou, falou assim, ó. Vovô Anésio, no Natal e no Ano Novo, ele tem que tá munido dos equipamentos. É munido o que você falou, né? O quê? O que você falou agora? Não. Tem que ouvir. Não, eu sei. Mas você falou assim, a geladeira tá munida de cerveja. Já tá munida. Munida. Não, agora quando chega no sábado, tem que pôr mais. É. Porque no sábado nós vamos... Eu vou ficar aqui de noite, ó. No sábado? É. Que bom. Você vai tomar uma? No sábado, piste e maria. E agora também. Já chegou a hora. Agora? É. Eu não sei se eu vou... O que que eu vou tomar? Você tá pensando o que que você vai tomar? Tô vendo. Não sei. Tô vendo. O que eu vou tomar agora?